Se você fosse resumir aquela noite em uma palavra. Mágica. Rogério Senna em porteria do equipe brasileiro do campeão. A maior partida de um goleiro no futebol, né? Parou, fez o cruzamento, Castilho, Rogério Senna pegou! Uma das maiores atuações da história de um goleiro. A vontade e o desejo de um garoto, com a experiência de um cara que já estava encerrando a carreira. O que acaba de fazer Rogério Senna é simplesmente inhumano, é o mito vivente de São Paulo. Os mitos às vezes são verdadeiras, às vezes são mentiras. A grande noite de Rogério Senna termina confirmando que o mito de Rogério Senna era absolutamente real. Um mito em Chile. Universidade Católica do Chile. São Paulo do Brasil. Vai enfrentar o São Paulo, que foi campeão da competição em 2012. E aí... E aí... Torcedores desse time que enfrentaram você ainda lembram, isso é o mais legal, num país que é totalmente distinto do seu e que as pessoas... Hoje eu cheguei na alfândega quando desembarquei e fui sorteado de novo pro Covid lá pra fazer o teste, e o cara era torcedor da Católica, e aí quando ele viu, não viu porque tava de máscara, mas ele viu o passaporte, ele falou, posso tirar uma foto? Quer dizer, você vê que nove anos depois, ainda desperta reações que são superlegais pro profissional. Armando Silva, amigo chileno de Rogério, desde hace 26 anos. Em esa época Rogério era mais jovem, tinha mais pelo... E não era ainda o mito. Não era o mito, não. Ele era suplente de Setia nesse momento, mas ainda não era conhecido a nível sudamericano. Com o correr dos anos, um vai mais conhecido, começa a fazer gols, é record Guinness, é o jogador com mais quantidade de partidos... E é um orgulho, é um orgulho poder conhecê-lo, considerar-me seu amigo. Quando saiu o sorteio desta Copa Sudamericana e a Católica vai jogar com São Paulo outra vez, Inmediatamente, para muitos hinchas de Católica, voltou a história desse partido em que Rogério atajou todo. E foi um espectáculo em São Carlos de Apoquinto. 2013, né? Foi um ano difícil, eu lembro. Nós ficamos acho que dez ou doze jogos, que nunca aconteceu na minha carreira, mas dez ou doze jogos sem vencer. E a Sul-Americana, talvez aquele foi o último suspiro, né? De esperança por um título no ano, aquela vitória, num jogo bem complicado, onde a Católica foi bem superior a gente àquele jogo. Fiquei por quatro anos no clube, tivemos muitos momentos marcantes aí, momentos maravilhosos. E esse jogo foi um deles, né? Rogério sempre foi cara de desafio, né? Ele sempre foi um cara que, quando tinha um desafio importante na carreira dele, ele dava resposta, né? O desafio, na verdade, era continuar no clube. Era o desafio de renovar o contrato, né? Porque estava difícil a renovação de contrato. Porque já se falava em nome de goleiros e tudo, né? Então ele sabia disso. Vencer jogos, para mim, era o que me motivava a continuar jogando aos 40 anos, era vencer jogos. Para mim nunca foi muito fácil o dia seguinte das derrotas, então eu preferia me esforçar o máximo possível, seja trabalhando no campo, seja nos bastidores antes do jogo, tentar fazer o melhor para motivar todos. Ele quer ganhar treino, não quer ganhar para o ímpa, sempre nos jogos. Enfim, ele sempre quer ganhar tudo que disputa, ele quer estar vencendo. Um grande capitão, um cara que me ajudou dentro de São Paulo. Infelizmente foi pouco tempo, mas eu vou poder falar com meus filhos, com meus netos aí, que eu tive o prazer de jogar com o Rogério Senna. Para transmitir energias positivas, para transmitir ganas, que hoje nos vamos felizes neste estadio. E queremos ver a tribuna Marioleco em ver as blancas e azules. A grande surpresa se la tiene guardada a tribuna Alberto Fuyú. Eles hoje exigem um mosaico, dessa maneira, recebemos a prescrição. Não vai ser agora que nós vamos deixar para trás a oportunidade única que a gente tem de ser campeão, gente. De sair do nada, de sair do nada. De sair do fundo do posto para chegar no título, gente. Desculpa para cá, nós não viemos para passear, não viemos para perder tempo, senão não vinha ninguém, gente. Traz um tiro de menino aqui, ó. Nós viemos para ser campeão, nós viemos para ganhar, nós viemos para passar de face. Eu não vim para perder, não, gente. Se eu for uma casa que aconteceu com outros cantos, não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Confira. Vamos ganhar. Vamos. Um, dois, seis, São Paulo. Vai saltar o seu torcedor com muito barulho, o Tigre da Católica. A gente está vendo uma bela coreografia. A Católica, como eu já falei, está invicta na competição. A formação do equipe brasileiro, o campeão de Muricy Ramalho. O Jaricelio, o mito é o goleiro e o cartão. Paulo Miranda, Toloi, Edson Silva e Douglas formam a defesa. O meio-campo de São Paulo com Maicon, Rodrigo Caio, Denilson e Paulen. Henrique Gans, esperança para o torcedor são paulino. Na frente a Denilson e Aloysio. A Universidade Católica em São Paulo. Allá em Brasil igualaram 1 a 1. Amigos de toda América. Já estão jogando em São Carlos de Apoquim de Universidade Católica. E São Paulo de Brasil. Meu nome é Fernando Solabarrieta. Jornalista da televisão chilena por 30 anos. Vamos falar de uma partida incrível de Rogério Senna. Estava a cancha llena. Havia muita expectativa. Porque Católica estava muito bem. Estava muito bem. E sempre jogar com um rival brasileiro. E da categoria de São Paulo é um atrativo extra. Portanto, a cancha estava plena. Muito plena. Com muita expectativa. Não só de Católica, mas do futebol chileno. E o centro buscando a Castillo. Rogério Senna. Extraordinário. Magistral. Espectacular o portero brasileiro. Ele teve outra vez a Católica. Rogério lhe disse que não. Eu particularmente nem lembro de como foram os gols que a gente tomou naquela partida. Mas é que foi tão marcante. Foi tão marcante a noite em especial para o Rogério. Sobrepôs tudo. As defesas dele. Tudo que ele fez aquela noite ali foi fora do comum. Não tem. Então, isso está na história do futebol. Uma pressãozinha da Católica. Chegou na dividida o Torói. A sobra ficou com força. Ele perdeu. 23 de outubro de 2013. Eu narrei aquele jogo. Aquele jogo de sete gols. E outras inúmeras, fantásticas defesas de Rogério Senna. Mas tivemos outros grandes personagens naquela noite. Aluísio fazendo dois gols. Busca ali com o Aluísio. Aluísio! 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 Gol! Aluísio! Aluísio! Foi um dos melhores jogos que fiz. Eu sempre brinco, né? Os caras podem ter chutado pelo menos duas ou três bolas para fora. O Rogério não ter pego nenhuma. A bola vai fora e eu poderia ter sido melhor em campo. Mas aquele jogo não deu não. Todas as bolas os caras chutavam, o Rogério pegavam. Eu consegui gerar no zagueiro. Quando o zagueiro for tirar a bola, eu dei mais um toquinho na bola. Acabei tirando do pé dele. acabei dando uma cavadinha de esquerda, que foi um gol muito bonito, um gol que para o centroavante é bem legal fazer. Eu vivo muito a emoção do jogo. Ao longo do jogo a gente foi crescendo com esse clima também, de que o jogo era atípico e seria atípico. Estou aqui com o Castilho, ele joga por dentro, mira o Ozevich, vai para o Souza, que deixou passar, chega ali o cobrado, é o Ketty! Foi um jogo acima da média mesmo. Olha ali o Aloysio, que passe do Gans, que passe do Gans, é o Ketty! O Aloysio, o Boi Bandido, fez um movimento de filtração por trás da defesa. Eu deixei ele na cara do gol, ele driblou um goleiro ali e fez um bonito gol também. Rogério Euseni era muito conhecido em Chile, mas por essa particularidade é o arquero com mais gols na história do futebol mundial. É uma loucura, mas não aconteceu isso como importante. O importante foi que ele fez seu trabalho desde o mais essencial do trabalho de um arquero, que é simples e difícilmente atajar. E por Deus que atajou esse dia. Tapou tudo. E é um partidazo em 35. Cozosa, não há pausas neste partido. Por centro, Lapida e Castillo. Aí está Meneses. Atenção, amaga o centro. Por dentro e por fora. O centro de Meneses agora... Rogério Euseni extraordinário! E o espectacular! Não o posso acreditar! E era tudo na cara dele, não tinha assim de fora da área. Era tudo na cara dele. Mas não é uma bola mais ou menos. Rogério não pegou uma bola mais ou menos. O bom goleiro é esse, que pega aquela bola que você acha que ele não vai pegar. Outra para Lico Castillo. Outra para o Chuco Sosa. Não pode controlar bem. Ele quedava costa. Gol! Ui! Rogério Euseni agora. O gol. É que o que acaba de fazer Rogério Euseni é simplesmente inhumano. Rogério Euseni em uma atuação fantástica, celestial. Eu disse inhumanas. Que não a utilizá-la nunca antes e nunca depois. Eu vou para tirar com a mão trocada mesmo. Só que no meio do caminho do salto eu vejo que... Que eu não chegaria na bola. E aí eu improviso e deixo... Estendo o salto mais um pouco e deixo ela passar para cair. E em cima da linha eu puxo a bola. Quase dentro do gol. Então... Essa defesa foi muito especial. Tem um valor técnico muito grande. Foi a defesa que eu considero mais técnica e de maior grau de dificuldade no jogo. Eu acho que um grau de dificuldade maior essa defesa contra a Católica do que a falta contra o Lívia. Ele vai no fundo. Consegue fazer o cruzamento por ali. A chance é boa. Rogério Euseni espetacular. Incrível. Fantástico. Mito no Chile. Gera uma atuação incrível. Fora do contexto. Fora do normal. Muito acima da curva. Até mesmo para o Rogério. O número de defesas acumuladas no jogo fez com que... Não. Para aí. É mito mesmo. E aqui está comprovado de fato e de direito que o homem é um mito. Aluísio de frente para o gol. Cabe até o chute. Para o Ademilson. Para o Ademilson. Merchete. Gol. Gol. Um jogo que teve várias facetas, né? Viradas, reviradas e sete gols. Realmente é algo assim com o qual você se emociona e se deixa levar. Atenção. Menezes e o centro. Le quedava Fernando Cordeiro. Oh! Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uma narração muito especial assim, né? Rogério Euseni, aos 40 anos, joga melhor que num capato. Eu já tinha meus 40 anos, né? Já caminhava para o fim da carreira. Já com muitas dores. Eu treinava muito com anti-inflamatório. Quase todos os dias tomando anti-inflamatório para poder ir a campo. Ali mostrou, né? Para as pessoas, né? Que ele estava ainda muito bem para continuar a carreira dele no São Paulo como goleiro, né? Eu sempre levei muito a sério todos os jogos, né? Eu, para mim, um jogo de campeonato paulista ou um jogo de Libertadores ou final de Mundial, ele era levado da mesma maneira. Eu só queria ganhar o jogo. Era meu objetivo. Com 40 anos, já mais cerca do retiro, mas atacando mais e melhor que nunca. Foi realmente impressionante. Eu diria que foi uma atuação fantástica de um mito inesquecível. Ele marcou o penalti. O árbitro, Antónia Dias, marca o penalti para a Universidade Católica. Mirocevic por o terceiro. Milovan, Mirocevic! Mirocevic! Miro, o freno agora. Cordero e a pelota profunda para Castillo. Busca a Ramiro Cotto. Uy! No, no, no! Increíble! Uy, que jogada! Em o estado de Católica, nos olhava! para cima da caça e diziam que é isso, de onde chegou, que é isso, não se pode acreditar. Era uma mistura entre frustração porque não tinham como fazer mais gols e admiração, porque finalmente muitos hinchas de Católica se dieron conta que nesse momento estavam frente a um partido que não se ia olvidar tão fácil. Por mais que a Universidade Católica tivesse perdido esse partido, muitos hinchas, os que realmente sabem de futebol, provavelmente com o correr dos dias se dieron conta de que haviam visto um partido que ia ser histórico. O personagem, quando ele é um personagem que se destaca de forma que saia do contexto, ele tem que ser exaltado, sim, independente do time para o qual você torça, e se você é jornalista ou não é, você tem que dar a real dimensão daquilo. Quando se impõe o deporte por sobre a rivalidade, quando se impõe o verdadeiro espírito do deporte, eu acho que essa noite surgiu isso. Rogério Senna nos permitiu a todos que se imponga o espírito deportivo mais que a rivalidade. Por mais de que seja um jogador rival, essa noite, a hinchada de Católica, que é uma hinchada em geral respetuosa, terminou aplaudindo. O zagueiro olhava, os caras chutavam, eles botavam na cabeça e falavam, não creio, não é impossível. Pode chutar 100 bolas, pode não ter zagueiro, pode não ter ninguém ali, que ele vai defender. Ele vai defender, e foi assim, e foi o que também ajudou bastante a nossa equipe pela motivação. Ele está fazendo tudo o que pode lá no gol, a gente também tem que fazer o nosso melhor para fazer os gols e sair daqui classificado nessa noite. Gansso para Maicon, a tem Maicon, boa pelota para Gansso, este para Gualiton, Gualiton e o quarto, Gualiton e o quarto abaixo. Gol! E o partido finaliza, termina o compromisso. Em San Carlos de Apoquindo, Rogério Senna, Hacia muitos anos que eu não veia a atuação de um portero tão sobresaliente. Se São Paulo quiser contratar um goleiro, tá aí, contrata o Rogério, é que vai bem. Hacia um grande partido, o arquero foi a figura, também tivemos muitas ocasiões, o palo, o arquero não nos deixou convertir. Tem uma coisa que eu fiz na vida com dedicação e com, não sei se fui bom ou não, mas tem uma coisa que eu fiz na vida assim, de entregue, corpo e alma, foi jogar futebol. Foi defender o gol de São Paulo. Eu acho que, assim, as defesas são legais, mas quem dá vida às defesas são os narradores, né? Então, assim, da maneira, da emoção que se transmite, eu acho que isso tem muito a ver, é a embalagem do produto, né? Naquela noite especial foi um produto espetacular, uma das maiores atuações da história de um goleiro. Depois do jogo, você esfria um pouco a cabeça, aí começa a vir a imagem do jogo na cabeça. Eu vi, realmente, a maior partida de um goleiro no futebol, né? Por tudo que eu já vivi, por tudo que eu joguei e participei, foi a maior atuação de um goleiro na história do futebol. Tanto em campo, quanto na TV, não soube de assistir jogo na TV, mas foi a melhor partida de um goleiro que eu presenciei. Nem precisei pagar ingresso. O que o que o que o Rogério fez esse dia contra a Universidade Católica é a atuação mais incrível que eu, na minha vida, tenha visto de um arquero, em qualquer estadio do mundo. Os mitos, às vezes, são verdadeiras, às vezes, são mentiras. A grande noite de Rogério Senna, termina confirmando que o mito de Rogério Senna era absolutamente real. Antes do partido, sabias que o apodo de Rogério em Brasil era mito? No, no, recién, agora o sei. Sí, no, 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 en serio, en serio. Suerte. Rogério Senna, um mito em Chile. Com certeza foi uma noite mágica que ficará eternamente na minha memória. Com certeza foi uma noite.